E aí galera beleza Começou aqui pra vocês Mais Rayman 1 Para o peixão E nessa parte A gente vai pegar todas as gaiolas Que a gente Não, que faltou Em todas as fases da Dream Forest E no próximo vídeo Se eu não me engano A gente vai pro Segundo mundo Tá, aqui não tem nada Então eu não preciso subir lá em cima Porque não tem nada E bom Já passamos Da primeira parte Não, não quero Pega esse pé aqui Bata os caçadores aqui Toma Toma E já pegamos Mais uma gaiola Só faltam duas Só faltam duas Eu consegui pegar a vida Não pode ser Eu devo estar vendo coisas Ou devo estar com a luz angiótica Sei lá Eu acho que eu consegui pegar Tá Tá Isso dane Bom Eu vou fazer assim Vou pegar todas as lãs Dessa fase E cortar Pro mapa Mas Mas Na última fase Eu vou fazer Todas as partes Só pra não O vídeo ficar Muito Curto Beleza Então É isso Já pegamos todas as lãs As gaiolas E agora Nós vamos pro mapa E a gente já volta Beleza Agora corta pro mapa E corta pra Angus Legum Já apareceu Uma gaiola Isso é Coisa boa Eu tinha me esquecido dessa Me desculpem Se na outra parte Eu não peguei Eu sinto muito mesmo É Mais uma cagada Feita por mim E bom Já pegamos todas as lãs As gaiolas Dessa fase Agora corta pro mapa E agora Vamos pegar A última gaiola Dessa fase E fazia todas as partes Dessa fase Pra não Deixar o vídeo Muito curto Se é que você me entende Bate esses bichos E ainda bem que Quando você Refaz uma fase Você não precisa Refaz o boss Isso que é uma coisa boa Então você vai na fase De novo Espera Um minuto A última gaiola Deve estar aqui Aparece logo Aparece logo Ah vai Merda Toma E toma E toma E vai E vai Esferrar Ó Nossa Quase É Eu tava certo Tá Toma Coleta Dá pra eles atirar Não dá pra Socar ele Aquele de roxo Tá E comprometido Eu fazer Todas as partes Dessa fase Pra não Deixar o vídeo Curto Ah não Essa parte É insuportável Vale 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 pela Carona Carona Yeah Bosta Que susto Pensei que ia morrer Mini ataque Ataque cardíaco Espera Vim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.